Oi gente, eu sou a Milena Toscano e pra iniciar o nosso canal de culinária eu vou fazer o quê? A comida mais clássica de todas, arroz, feijão e ovo. Todo mundo acha que sabe fazer, né? Então, mas vamos ver o processo todo pra você não errar mais. E pra isso a gente vai precisar de quê? Alho, cebola, óleo, sal, o feijão que eu já deixei de molho o dia anterior. Por que eu deixo de molho o feijão um dia antes? Por quê? Como eu posso te explicar, pra não soltar gases, sabe? Quando você come muito feijão, então, aqueles gases indesejados, então você deixa ele um dia antes de molho que ele evita tudo isso. Arroz e ovo, claro, e uns temperinhos extras que a gente vai falando no meio do caminho. Então, vambora? Então vamos começar a cortar na cebola? Vamos lá. A cebola, todo mundo acha que tem que cortar as duas pontas e depois eu prefiro cortar assim. Eu corto uma ponta dela. Aí eu corto ela no meio. Aí a gente descasca essa cebola. Aí eu gosto de cortar. Porque quando você não tira as duas pontas da cebola, você vai cortando e ela não cai. Ela não vai se desmanchando. Ó, ela tá aqui, ó, inteirinha, ó. E aí o quê? Só vou, ó, dedinho sempre dobrado, gente, pra não ir uma ponta de dedo. E o seu dedo que vai levando a faca, ó. Chegou na pontinha. A gente joga a outra pontinha fora. Temos uma cebola picadinha. E já vou colocar ela aqui na minha panela. Agora vamos ao alho. É bom dar uma espremidinha assim no alho? Você pega a faca, coloca a faca aqui em cima dele e joga seu peso nela. Quebrou. Tira as pontinhas, ó. Sai inteira a casquinha. A faca pode te ajudar a ser um grande transporte. Aí a gente põe um pouquinho de óleo. Vamos deixar isso aqui um pouquinho esperando, que agora eu vou apresentar o terror das pessoas na cozinha. A panela de pressão. Isso aqui é a salvação de qualquer cozinheira. A panela de pressão só explode se o quê? Se essa borracha aqui estiver velha. E você tem que olhar se aqui não está entupido. Você coloca um palito quando você for lavar, alguma coisa assim. Se tudo isso estiver certo, ela nunca vai explodir. Como eu já tinha dito, esse feijão ficou de molho ontem à noite. Até agora, 12 horas. Você pode colocar até umas 3, 4 horas antes, se você não deu tempo. Troca uma água dele. A gente vai vir aqui. Escorre esse feijão. Joga esse feijão na panela. Toda panela de pressão tem isso aqui, que é uma marcação que diz até onde você pode colocar água nela. Desse lugar não pode passar. Tá? Então, ó, meu feijão está aqui. Eu vou cobrir o feijão de água. Aqui na minha marcação, aqui, ó, eu ainda tenho muito espaço para colocar água. Daqui a pouco ela vai começar a pitar. A hora que ela começar a pitar, eu conto 15 minutinhos, e aí eu posso tirar a pressão e ver como ele está. Mas aí a gente vai chegar nesse passo. Vamos para arroz. Bom, como vocês já viram, a gente colocou a cebola, o alho e o óleo aqui. E agora a gente vai dar uma refogadinha nesse trio. Então, galera, agora, ó, está no processo. Nossa cebola e nosso alho já estão suados. Eles não têm que ficar fritinhos, eles têm que ficar suados. Olha aqui. Nossa panela de pressão está com tudo. Vamos contar 10 minutinhos e abrir esse feijão para ver o que nos aguarda. Vamos continuar esse arroz? Eu botei o arroz e agora eu vou botar quem? Um pouco de sal nesse arroz, para ele dar uma fritadinha junto com o sal. Como eu tenho duas xícaras de arroz aqui, eu vou botar uma colherinha rasa de sobremesa de sal e vou misturar. Depois eu provo a água para saber se ele está do meu gosto ou não. Eu coloquei duas xícaras de arroz. É sempre o dobro. Então eu vou usar quatro xícaras de água. E aí a gente pode pegar uma colher. Para mim está bom o sal. Na cozinha tudo a gente tem que provar. Que depois você serve. Está ruim, aí não dá certo. Tampei esse arroz. E agora é só esperar. Bom, gente, a gente já está aqui há uns 10, 12 minutinhos. E eu vou ver se meu feijão já está bom. Como é que eu tiro a pressão dessa panela? Eu posso deixá-la aqui, esperando. Ela vai ficar mais uns 10 minutos aqui. Porém, meu feijão pode passar do ponto. Eu preciso ver se ele está muito mole, se ele está muito duro. Eu tenho algumas opções. Eu posso vir com um garfo, com uma colher, com alguma coisa. E levantar esse pino. E esperar ela sair. Ela vai sair toda. Ou se você quer uma coisa mais rápida e prática, eu pego minha panela. Boto ela aqui. Põe ela na água. Saiu. Não tem mais pressão nenhuma. O que eu vou fazer? Para ter certeza, eu abro aqui. Viro a panela. Abriu. E agora vamos ver como está esse feijão. Olha, gente. Está bonito. Como eu sei que ele está cozido. Eu pego esse grãozinho e aperto. Viu? Está molinho. Agora vamos para o tempero? Peguei uma frigideira. Vou colocar mais um pouquinho de óleo. Para temperar o meu feijão. Põe um alhinho. Vou deixar esse alhinho dar uma douradinha. Adoro usar folha de louro no feijão. Acho que dá um sabor muito especial. Para ele dar mais sabor, eu pego o cabo da faca. Pego atrás da folha. E dou umas porradinhas assim. Meu arroz está bopando ali. Alho, se você chacoalhar assim, é a melhor forma de você mexer ele. Porque aí ele não vai ficar queimado. Eu gosto também de colocar umas pimentinhas, umas ervinhas secas. Pimenta calabresa fica uma delícia. Ou você pode picar uma pimenta de verdade. O que também não é nada mal. Vou pôr um pouco de sal. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco desse caldo. A gente pode dar uma esmagadinha nesses grãos. Que é isso que vai deixar o feijão cremoso. Venho com esse tempero e volto ele dentro. Dentro do meu feijão. Incrível. Pronto. Agora é só esperar o feijão numa feira de vinho. E fritar nosso ovo. Vamos pro ovo? A gente vai e coloca o que? Um pouquinho de manteiga na frigideira. Espera ela derreter. Nossa, o fogo já tá ligado. Uou! Sabe quando você olha o ovo e parece que a gema tem uma cor diferente da outra? Então, é porque jogou o sal. Então deixa. Deixa o zóiudo aí, que uma hora ele se acerta. Agora a gente desliga esse fogo. E vamos ver. Agora é a prova. Servir o ovo. Gente, isso é sempre difícil. Põe um salzinho em cima. E está pronto o nosso ovo. A gente pega nosso arroz. Está pronto. Vamos comer? Bom, gente. Agora vamos testar. Primeiro, aquela coisa clássica. Hum! Olha que delícia. Adoro essa gema escorrendo aqui. Hum! Gostaram dessa receita? Então, ó. Não esquece. Se inscreve no canal. Compartilhe o link. E se tiver alguma dúvida, ou alguma ideia, ou quiser aprender alguma coisa diferente, deixa um recadinho aqui embaixo, que aí eu vou ler e tenho certeza que eu vou seguir o seu conselho. Tá bom? Então, ó. Te espero na próxima receita. Vem? Tchau. Tchau. Tchau.